A gente não precisa se enquadrar numa profissão, dá pra ser artista assim, você gosta do bagulho, de coração, passar essa visão mais artística também, né? Eu comecei a pintar quando tinha 15 anos, lá em Jundiaí, lá no interior. Era mó brisa, assim, porque não tinha muita mina que pintava, a cena lá tava um pouco moiada, e aí rolou fita de conselho tutelar, de minha mãe colar lá, porque menor de idade tava querendo pintar todos os bagulhos. Aí ela levou as fotos, assim, dos prédios, pintavam os vidros aí, ela falou, mano, essa mina roda, e a menor de idade. A escola era do lado de uma estação, lá de Jundiaí, aí eu levava as tintas na aula de manhã, e saí no meio-dia, já ia pro trem, já, pra fazer alguma cidade da linha 7 lá, Rubi. Aí colava pra Perus, pra Francisco Morato, e aí fui com o tempo, continuei pintando, fui morar pra Santos, no litoral, e na Baixada também não tinha uma galera do Trauap, do Vandal, aí tinha mais os moleques da Pichação também, aí eu colava com eles, e vim morar pra São Paulo, e aqui já é outra cena, né, é outra vibe já, o grafite. Tô tentando desenvolver outras paradas, saindo fora um pouco da rua, assim, criar em outra superfície. Aí depois com o tempo, colei em alguns países, fui primeiro pro Chile, sozinha pintar também, não falava espanhol, não falava nada, fiquei uns 15 dias sem conversar com ninguém, mó triste, porque eu não entendi o que os caras estavam falando, eles também não entendiam nada, e eu pintando a madrugada inteira, foi bem da hora. Depois outro país que eu colei foi pro México, eu não conhecia ninguém, eu fui pra Guadalajara, fui pra cidade do México e Puebla. E é outra cena, né, lá é outra coisa, a polícia lá, a reação, tudo, o jeito que se pinta, eu achei bem louco. E eu quis muito ir pra lá, porque sempre o rolê é a Europa, né, galera, o grafite, tipo, vou lá na Europa, eu falei, mano, qual que deve ser essa cena do México, né, e tem mó fama, assim, do Brasil ser mó pesado. E aí, quando o avião pousou lá, eu falei, que caralho que eu tô fazendo aqui, meu Deus, isso é muito louco, mas foi super da hora. Entrei, tipo, no Instagram, aí fui vendo a galera que eu me identificava no Bombe, aí dei um salve, isso uns três meses antes. Lá em Guadalajara tinha um pico que eu queria pintar, e era uma guaritinha, eu piquei numa avenida do lado da... onde tinha vários barzinhos, assim, era muito movimentado. Então eu tinha que esperar umas quatro, cinco da madrugada, pra ficar mais suave. Aí comecei a fazer, e eu queria pintar um pico também, que era no alto, só que sozinha eu não conseguia subir. Aí veio três caras, assim, aí eu falei, esses caras é loucão, vai ser esses caras que vão me ajudar a subir no bagulho. Aí eu falei, mano, eu quero pintar um pico no alto, mas eu não consigo subir, só tu fazer assim, ó. E os caras toparam, eles foram lá, me levantaram, eu fiz o bagulho. Uma vivência da hora. Depois do México, eu colei pra Argentina, pintei meu primeiro metrô lá, uma pesada também, porque hoje em dia tá bem difícil pintar lá. E era, tipo, na plataforma com gente. Então, tipo, a galera embarcou e foi. Não foi nem o pico que tava estacionado, era a galera assim, olhando no vidro, e tipo, porra, mas o que que eu tô fazendo? Mas é muito bom. Como eu vim mais do Vandal, então eu tinha aquela cabeça de, ah, meu bagulho é na rua, e pronto. Não tem que ficar produzindo mais nada, é aquilo. Só que chega uma hora que, não, você precisa se expressar muito mais. E hoje em dia, eu tô conseguindo produzir mais, e aí eu vi essas notas que tinha sobrado dessa viagem da Argentina. Ah, eu vou fazer umas letras aí. Eu tenho uma de referência que eu ganhei de um amigo aqui, aí eu, tipo, brisei na mesma ideia do enquadramento, assim, aí o resultado ficou esse aqui, pra quem comprou, aí eu fiquei mal feliz, assim, curti bem a série. A gente faz muito por amor, né? A gente às vezes nem tá ligado que tem gente acompanhando, tipo, quem é? A gente acha que é a nossa galera, assim, que também tá na rua, e tá tendo uma visão por trás, assim, é mó legal. Quanto mais você produz, você vai se conhecendo, se identificando com as coisas. A arte, pra mim, ela significa ser quem eu quiser ser. e... ... ... Tchau.